A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considera válida a citação por edital sem consulta prévia às concessionárias de serviços públicos. Os ministros por unanimidade negaram o provimento ao recurso especial que pretendia anular todos os atos do processo a partir de alegado vício na citação. Eles reconheceram a validade de citação por edital ao considerar que a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos para fins de localização do réu não é uma medida obrigatória. Na origem do caso, a recorrente questionou a ação de execução de título extrajudicial movida por uma empresa de serviços fotográficos. Ela apelou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou o provimento à apelação. A recorrente, então, interpôs recurso aqui no STJ, no qual apontou violação do artigo 256 do Código de Processo Civil, que trata da citação por edital no caso de réu com paradeiro desconhecido. O relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Belize, ao analisar o acórdão do TJDFT, observou que foram feitas sete diligências em endereços distintos antes do deferimento da citação por edital, além de consultas em sistemas informatizados que acessam cadastros de órgãos públicos. Para o ministro, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo, como determina o artigo 256 do CPC, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. Legenda Adriana Zanotto